oi 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 gente aqui tá falando é lá e lá e no vídeo de hoje é 24 horas grudada porque é uma parte bem é bem convincada é uma barba bem diferente mas antes de começar esse vídeo não esquece de se inscrever no canal a gente quer ativar o sininho da notificação para não perder o jogo e deixar muito mais nesse vídeo porque mais uma parte de hoje eu posso ficar grudada com o pai ou com o tio Lucas com o tio Lucas vamos ver como é que a gente vai ficar grudada Laila bora fazer assim olha a gente vai assim se bate aí para ver se acontece uma mágica a gente fica grudada vamos lá então bora e olha lá um dois três e oi 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 olha quando a gente resolveu fazer esse vídeo de ficar grudada 24 horas a gente já tomado café né mas a gente ainda não escova o nosso dente então vamos colocar o dente como é que vamos subir a escada primeiro a gente tem que tirar a câmera para a gente ir lá em cima vamos vamos tirando a câmera vamos subir gente olha não vamos olhar para o óleo mãe olha a cara do outro como tem engraçado olhando a gente tá bom vou virar a câmera câmera peraí a cara dele gente não tô entendendo nada essas loucas o que são essas eu embatei na minha casa a gente tem que bater no chão bora bater no chão que a gente vai ter que subir a gente vai deixar de ver a escada temos passar pela grade do ouro né bora vou passar minha perna peraí 1 2 3 passa primeiro a sua passa a tua eu e a tua agora vamos aqui acho que ai vai conseguimos vai temos que seguir no meu degrau senão vai dar uma cagada aqui chegamos aqui ó pega aqui ó uma descova de dente aqui mostra aqui ó ai gente o horário salatinho que ele não gosta de ficar só lá embaixo a tua lá ela ela não pode botar essa mão tem que botar pra dele que situação que tal tu pegar a pasta não eu vou primeiro pegar a pasta eu vou pôr na sua e depois você põe na minha então é bom e se o alinhão vai ter que chegar a curma ficar sozinha às vezes é porque o pai da Laila teve que sair o tio Rick também tá tá nós duas aqui sim eu sabe que o nosso almoço não vai ser daqueles né gente que a gente não sabe porquê então mãe deixa a escova agora eu vou colocar na da Laila pega aqui olha duas mãos só que uma da Laila outra minha aham só isso de pasta é muito artida essa é que agora eu tenho que fechar você tem que me ajudar deixa a escova aqui ai Jesus agora com a tampa e ela ficou com a mão direita então tudo com a mão esquerda 1,2,3 e ai não ficou com a mão esquerda lavando a escova vai lá Laila vai lá escovamos os dentes escovamos então a gente vai lá embaixo pegar o óleo passar todo esse sacrifício subir deixar aqui em cima para gente arrumar o quarto dessa bonita que tá horrível vamos já trouxemos o óleo para cá cadê ele tá lá no teu quarto mamãe cadê mexendo ali agora vamos só lá vem aqui do quarto gente olha só Laila lá embaixo tem hora que eu tenho que me abaixar e vou ficando com dor de coluna olha olha essa beleza de quarto aqui ó maravilhoso Laila primeiro vai lá pega essa mochila como a gente vai arrumar depois eu vou dando a ordem e tu vai arrumando agora guarda não é aí aí em cima aí eu me confundi agora você pega o casaco não agora eu tô caindo a gente caiu se joga o que eu posso fazer vai pega o casaco agora vai ser o problema vai ser levantar gente ai meu Deus do céu eu caí o óleo também veio ela pensa que a gente tá brigando eu acho ele tá louquinho aqui bora olha gente já subiu 1, 2, 3 e... conseguimos vai ter que segurar o cabide e vou ter que pôr o casaco dentro peraí tá aqui um gente tu usou o casaco com etiqueta ainda olha aqui não vamos comentar a Laila sempre usa as coisas com etiqueta eu esqueço empurra pra dentro pronto não mãe eu tô caindo me segura agora a gente vai tirar esse ventilador daqui botar aqui no chão mãe ai Laila não pisa no meu pé eu passei em querer ela não para de pisar no meu pé eu não tô querendo olhar pra baixo ai parabéns ei põe a mão pra trás põe a mão pra trás opa opa ela simplesmente derrubou tudo agora como é que a gente vai juntar tudo isso eu não sei ai não eu até já não derruba a paz não não tô acreditando nisso ai vai abaixa esse dia tá acontecendo abaixa mãe 3,2,1 vai indo ai baixa Laila baixa ela não é enfocada vamos arrumar essa cama segura aqui mas como gente precisa de uma pessoa de um lado e outra de outro ai não derruba esse computador mãe foi foi gente agora bora arrumar aqui o lençol da cama não vai ficar a cama mais arrumada nenhuma mas vai ser uma cama arrumada melhor que nada depois a gente mostra pra vocês como ficou ai tá me arrastando ai um traveseiro aqui e outro aqui mãe falta o vizinho que o óleo tá brincando e o traveseiro cama que incrível a gente arrumada a gente arrumada né olha aqui gente tem alguma coisa dessas de nós vamos descansar um pouco Laila bora ficar aqui na cama um pouco 1,2,3 gente cadê a mamãe nossa ela nem tá do meu lado né agora chegou a hora do almoço olha eu quero comer frango empanado eu quero calabrino mas a gente tem que comer no mesmo prato como a gente vai conseguir comer com dois pratos porque eu quero calabrino mamãe não interessa eu quero frango eu quero calabrino eu quero calabrino essa gente eu tenho que estar num bom senso porque eu não posso botar o meu frango no mesmo prato que ela vai comer porque ele tem glúten e vai contaminar a comida dela então a gente decide assim você não come o frango com a musculadeza hoje e amanhã você come ou no jantar? então vamos comer calabrino é vamos lá vamos preparar o prato vamos lá pega um prato tá aqui em cima gente agora vamos pegar um grato pra poder pegar as calabrino pega o arroz e agora acho melhor botar o prato bem aqui e pega o arroz e põe o prato calma ai gente feijão segura o feijão segura por baixo isso não vai cair segura pelo amor de deus meu deus gente eu não to a mão esquerda eu não to confiante meu deus do céu apoia apoia e agora e agora apoia aqui em baixo e bora empurrando não, não pode mais vai entrar hein eu preciso ufa que foi agora a gente vai preparar a mesa não, a calabrino já ta quente agora vamos pôr no microondas abre o microondas vai, ah tá aberto ai aperta aqui 30 segundos ta subocada 30 segundos vamos pôr no microondas e vamos pôr no microondas vamos pôr no microondas prontinho vamos pôr no microondas vai senta vai sentando eu vou do outro lado ai meu deus eu vou eu vou pronto você veio vamos pôr no microondas eu fico com o gafo com o microondas mas eu fico com a faca porque você vai com a mão direita tá gente isso não vai dar certo eu desliguei eu me desliguei mas eu não vamos O primeiro pedaço de calabresa vai calabresa! Não é disso? Que da carro que sou eu? Caramba! A Laila, por ela, só come a calabresa. Vocês são assim? Aí o arroz, ela dá pra mim. Pode comer. Ninguém tá segurando o prato. O prato tá dançando. Como é? A gente não tem três mãos, só tem duas. Ei, Laila! Ei, a comida é mínima. Tá dando certo. Só assim, uma distribuição um pouco equivocada. Bem injusta, né? Tá dando certo esse arroz, Laila? Prova essa, mãe. Me dá esse garfo. Então bora, né? Bora. Eu quero mais uma calabresa! A gente tem que fazer uma coisa bem legal daqui a pouco, de tarde, pra gente se divertir com a galera, certo? O que será que a gente vai fazer? Uma coisa que estica. O que será? O que será? Todo mundo já sabe. O que será? Mais tarde. Mas a pessoa... Eu não tinha ouvido almoçar, tá, gente? Voltamos! Estamos aqui! Pra fazer o quê? Uma coisa que não fazia eu olhar há muito tempo. Slime! Slime! Então vamos lá, vai ser uma slime clear. Ai, Bruna, tem motivo de abrir. Eu seguro e sei lá. E abre. Será que a gente vai conseguir fazer essa slime? Eu não. Tem cola dura aqui dentro. Gente, não deu. Não conseguimos. É mesmo. Pegamos... Outra cola. Bora, vamos ver se a gente vai conseguir abrir. Vai, mãe! Vamos lá. Ai, graças a Deus. É muito mais fácil. Essa foi bem mais fácil. Posso jogar na mesa? Pode. A Layla sempre amou fazer slime em cima da mesa. Ai, não coloca muito. Tô com medo de não conseguir ativar isso tudo. Tá bom, tá bom. Eu vou botando aqui o ativador e tu vai misturando, certo? Certo. Olha, a gente ia fazer uma lilás de baby. Tipo, se essa aqui tivesse aberta, né? Mas não deu muito certo. Temos ativador aqui. Vamos lá. Colocou... Coloquei tudo. Coloquei logo tudo uma vez. Será que a Layla ainda sabe ativar a slime? Olha, é que nem andar de bicicleta, mamãe. Quando você abre uma vez fica mais distinto. Hum, sei. Eu estou com medo da slime só de duas mãos em duas pessoas. Eu coloco a mão? Acho que não, gente. Ela tem muito nojo, ó. Gente, quando a Layla começou a fazer slime eu tinha nojo. Aí depois eu fui começando a fazer o desafio com ela, eu fui amando. Mas agora eu acho que eu prefiro pegar nelas porque ela já tá pronta, sabe? Deixa todo o trabalho pra mim. Eu acho que fiquei muito tempo sem fazer slime que desacostumei. Eu acho que eu prefiro deixar ela aprontar primeiro e depois... Vai, mãe, vai me dar mais. Agora é a parte difícil. Porque ela tem que puxar de uma mão pra outra. Acho que eu vou ter que ajudar agora nessa parte, né Layla? Não, eu acho que eu tô conseguindo de boa. Tá conseguido? Eu desgrudei alguma parte da minha. Bora lá, bora lá. Eu te ajudo. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Tá ajudando. Assim, olha. Quem pega na tua, pega na minha. Pega na tua, pega na minha. O que ele tá fazendo? Acho que tá pronto. Agamem, mãe. Bora fazer um bubble pop. Assim. Ela tá com um pouquinho de teia. Agora vai no chão. É o que eu me lembro, né, gente? Uau. Não sei, tô com um pouco. Tem muita teia ainda. Tem muita teia. Tem que esticar bastante ela. Eu não sei nem que esse slime vai ficar boa. Eu acho que vai. A textura tá boa. Precisa amassar mais pra tirar as teias. Vai. Agora a gente acaba vendo as teias. Mas eu acho que ainda tem. Tá gostoso, slime. Mãe. Tá lembrando os velhos ricos aqui no canal, hein? É assim que eu gosto, gente. Tá prontinho aqui. Não tá grudando na mão, olha. Mas quem fez todo o trabalho fui eu, senhorita. Com uma mão. E quem foi que botou o ativador pra ti? Porque você só tinha uma mão melecada aqui, olha. Tá bom. Mas quem é que mexeu todo o slime? Quem é que melecou a mão? Vamos discutir essa situação aqui. Galera. Galera. Já tá de noite lá. Quanto mais? Não. A gente já tá suada. Pedendo. A gente não tomou banho. Não tem como tomar banho hoje. Vamos ter dormido de manhã. É, pelo menos a gente tomou de manhã antes de começar o vídeo. Sim. Olha só. Até noite. Olha aqui fora. E como é 24 horas, mãe, vai ter que dormir assim também. É. A gente já vai deitar pra dormir. Eu não tô com sono, mas a gente já vai ficar deitada. Aí vai pegando o sono. E é isso. Bora deitar, Laila. Bora entrar. Bora fechar aqui a porta. É muito difícil. Não sei se a gente vai conseguir dormir assim, né? Grudadas. Olha aqui. Tá bom. Mas tipo, do jeito a gente cumpriu. Ele ficou o dia inteiro assim. Ai. Põe a perna. Ai. Ai. Eu tenho que soltar meu cabelo. Eu não vou conseguir dormir assim. Mas eu não consigo dormir. Sim. Não. Tira o braço debaixo de mim. Ai. 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 Assim, gente, eu vou tirando. Tem que desligar a luz. Ai. Vou pedir pro teu pai desligar. Tá bom. Daqui a pouquinho, tá? Bora ficar assistindo o vídeo. Tá, galera? A gente vai ficar assistindo uns vídeos aqui. Tá bom. Relaxando pra dormir. Daqui a pouco. Sim. O Paulo vai vir e vai desligar a luz pra gente. E ele vai dormir lá no quarto da Laila. Sozinho. E a gente aqui. Amarradas. Ah. Eu prefiro dormir sozinha. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar muito like. Deixar muito like. E ativar o sininho e dar as notificações pra não perder nenhum de novo. Então... E eu espero conseguir dormir. Tchau, pessoal. Tchau.